Boa noite, eu sou a Aline do Espaço Certo e eu vou trazer para vocês algumas dicas importantes que servem para as startups. Muitas empresas nascem nas garagens dos seus criadores, a gente sabe muito bem disso, mas chega um momento que é preciso dar o próximo passo, é preciso ter um escritório, apresentar um cartão de visita onde vai constar ali um endereço comercial para dar mais credibilidade para aquele negócio. E nesse momento muitos empresários vão se deparar com a difícil decisão que deve sim fazer parte do planejamento estratégico porque ao partir para uma alocação tradicional o empresário vai se amarrar de uma certa forma a prazos contratuais, a despesas fixas e ele pode ter surpresas com a contratação de funcionário, com as despesas mensais que vão surgir, até mesmo com manutenção do escritório dele. E é por isso que existe uma ferramenta, um serviço que muitas pessoas desconhecem, que é o escritório virtual. Esse conceito nasceu nos Estados Unidos, o que não é surpresa para ninguém, e chegou no Brasil na década de 90. O escritório virtual nada mais é do que um serviço prestado por centros de negócios que estão presentes aí no Brasil inteiro, onde o cliente consegue contratar um endereço comercial para que ele coloque no cartão de visitas. Em muitas situações esse endereço comercial pode ser também um endereço fiscal da empresa dele, dependendo da atividade. E junto com isso vai vir muita credibilidade para que ele possa colocar no material publicitário, cartão, enfim, todo o material de divulgação dele e ele também vai passar a ter a gestão das correspondências. Então, tudo que for recebido no centro de negócios ele vai ser avisado, dependendo aí do procedimento de cada empresa, por e-mail, por SMS, isso vai variar do serviço que ele contratou. Um outro serviço muito comum oferecido pelo escritório virtual é o atendimento telefônico personalizado. Ou seja, o cliente passa a ter uma linha telefônica fixa que vai ser atendida em nome da empresa dele. Então, ele pode estar trabalhando em casa, pode estar trabalhando num outro país, até mesmo quando a empresa está vindo se estabelecer em um lugar diferente e ele vai ter durante todo o período de expediente alguém para atender as ligações em nome da empresa dele, transferir para o celular ou fazer a gestão de recados também por e-mail e por SMS. Outra parte importante do escritório virtual são as salas de reunião. Então, além dele ter o endereço, além dele ter o atendimento telefônico, ele tem uma estrutura à disposição para quando ele precisa receber os clientes dele efetivamente, que vai ser no mesmo endereço que consta no cartão. Ou seja, ele passa a ter uma credibilidade para apresentar tanto para um cliente quanto para um fornecedor por um custo muito baixo, numa contratação flexível. Então, pelos escritórios aí que estão espalhados em todo o Brasil, a média de valores que você vai encontrar de 200 a 400 reais por um plano de serviço para ter um endereço de prestígio, que permite que o negócio dele se desenvolva sem que ele tenha que fazer um grande aporte, um grande investimento numa alocação tradicional que muitas vezes vai inviabilizar um negócio que era uma grande ideia, mas por todas essas exigências que o mercado fazia, muitas vezes a pessoa acabava desistindo por ter toda essa despesa com o escritório. E um outro nome, que é uma ferramenta, um outro tipo de serviço que a gente tem ouvido muito, que é o co-working. Normalmente está situado dentro dos centros de negócios e nada mais é do que o compartilhamento de espaço entre profissionais de diversas áreas, que traz também a vantagem do networking, mas que traz os custos bem abaixo de uma sala exclusiva para que o cliente possa ter uma mesa de trabalho, possa até muitas vezes ter essa rotina de sair todo dia, um local para trabalhar com preços mais baixos. Então com essa informação eu espero que você procure o centro de negócios mais perto de você e tire a sua ideia do papel. Música Música